no quadro funcional da Fundação Cultural de Curitiba, abertura de concursos e implementação de planos de carreira, cargos de salário, articulação entre secretarismos municipais de cultura, educação e outros, preservação e salvaguarda do patrimônio cultural, material e imaterial. Então, eles têm que ser participação, financiamento, monitoramento e plano. Então, vamos para o outro. Obrigado.